Aqui nesta terra distante, sinto-me mais dentro de Portugal. Nesta terra distante, distante, sinto-me mais dentro de Portugal. Pensamentos soltos. Outrora. História. Memória. Passado. Presente. Ausente. CERN. Essência. Coerência. Grãos. Areia. Cápsulas. Momento. Refaço. Página. Aberta. Fechada. Nas páginas de um livro sou um grão de areia que marcará no tempo a minha vida efêmera. Transcrição e Legendas Pedro Negetti Obrigado.